Antes de iniciarmos o vídeo, eu tenho uma pergunta pra você. Harry Potter é real? Crepúsculo é real? Hum, foi o que eu pensei. Então por que esse cacete seria real? Obrigado e bom vídeo! Hum, eu achei a resposta da questão 3. Tá aqui na página 37, na 18ª linha. Olha aqui pra você ver. Hum, hum... Eu acho que é isso mesmo. Pode colocar essa resposta mesmo. Você já achou a resposta da questão 4? Hum, hum... Eu achei sim. O que você tá fazendo? Sai de cima de mim, meu. Eu tô escrevendo, sai, amor. Eu tô com saudade de você. Vida, a gente se vê todo dia. Ah, na faculdade, né, amor? Mas faz mal tempo que a gente não tira um tempo só pra nós dois. É, realmente. Faz um tempão que a gente não tira um tempo de casal. Hum... Hum... Vamos rever isso aí, né? E... Tirar um dia da próxima semana pra ficarmos juntinhos. Mas, agora estamos fazendo o trabalho da faculdade. Então, por favor, sai de cima de mim que eu tô escrevendo. Sai! Ah, hum... Eu não tô muito afim, não. Aqui tá tão confortável, sabe? Teihan, é sério. Eu preciso escrever aqui. A gente vai ficar atrasado pra fazer esse trabalho, Tei. Eu tô falando sério, Teihan. Ei, relaxa, tá? Eu não vou atrapalhar você. Pode continuar escrevendo. Tá, tá bom. Eu vou confiar que você não vai me atrapalhar mesmo. Fica quieto. A história da fotografia... Hum... Desde a época dos homo sapiens... Que os momentos são registrados através de desenhos, traços e símbolos. E... Teihan... Teihan, o que que você tá fazendo? Bom, fica quieto, tá? Só confio em mim. Continua escrevendo e finge que eu não tô fazendo nada. Você... Tá... Abaixando o meu short. E quer que eu finja que você não tá fazendo nada. Tá. Tá bom. Eu vou continuar escrevendo. Hum... Teihan, é sério. Tei, isso não é hora. Toda hora é hora, baby. Vai, continua escrevendo. Deixa que eu... Tomo controle da situação. Mas... Tei... Não dá... Pra escrever... E me concentrar na resposta... Com você. Ai... Teihan... Ai... 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 Continue escrevendo. Continue escrevendo, Jungku. Ai... Filho da puta. Eu ainda mato você, Teihan. Tá. Eu vou continuar escrevendo. Hum... Que... Ah... 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 Sei... Sei... A minha mãe tá lá embaixo, caralho. Aqui não é um bom lugar pra isso. Não nesse horário, Teihan. Ai... Ai... Mô... Tá tudo sob controle. É só você não fazer barulho. Fica quietinho. Toc, 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 toc. Meninos, eu trouxe lanchinho pra vocês. Eu tô entrando, tá? Licença. Oi... Tá... Tudo bem aqui? Eu não atrapalhei o estudo de vocês não, né? O quê? Não, mãe. Claro que não. A senhora não atrapalhou nada. É a senhora, Jung. A gente já tá terminando de fazer o trabalho aqui. Ah... Que bom! Ufa! Bom, eu só vim... Deixar esse lanchinho aqui pra vocês. E... Eu já vou descer, tá? Pra não atrapalhar o estudo dos dois. E... Pra vocês terminarem logo. Tá... Qualquer coisa me chame. Eu tô lá embaixo. Tá bom, senhora, Jung. Obrigado pelo... Lanchinho. Ah, de nada, deitei. Que isso? É nunca que eu vou deixar o meu filho e o meu genro com fome, né? Mas tá bom. Eu vou descer, tá? Tchau. Ufa! O que é isso? Jung, para! Ai! Eu te avisei, seu filho da peste! A minha mãe podia ter pegado a gente! Nossa! Ai, Terran... A vontade que eu tenho é de te meter a mão. Ai, mano. Tá bom. Ela não pegou a gente. Não precisa agredir tão bem. Precisa, Terran. Precisa. Com você precisa porque você só aprende assim. Agora... A gente vai terminar essa merda desse trabalho. E você vai apagar esse seu fogo no pau. É... Fica difícil apagar o fogo no pau com você com essa bunda gostosa empinada pra cima. Ai, meu. Tá bom. Tá bom. Nossa, eu só tava brincando. Credo. Que mau humor, cara. Sem graça. Será que eu posso usar o seu banheiro, amorzão? Vai lá. Mas vê se limpa aonde você for sujar, tá? Porque pra isso serve papel higiênico. Eu bem que tô precisando dessa sua boca linda dando um trato aqui, né? Ai, ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Parei. Tô indo.